Neste vídeo de CSS3, estamos de volta aqui com a nossa playlist e vamos continuar falando das nossas propriedades CSS. Então, se você quer aprender CSS por completo, todas as propriedades, já se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Vamos chamar a vinheta! Go! 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 Muito bem, nesta aula de CSS3, vamos falar sobre Background Clip. Como você pode ver aí na tela, essa propriedade define até que ponto o plano de fundo deve se estender dentro de um elemento. E a gente vai ver mais uma vez a importância de entender bem Box Model. Lembra da aula de Box Model? Se não lembra, sempre é bom dar uma recapitulada porque ela é muito importante. E a gente vai ver que essa propriedade do Background Clip, ou seja, até onde a gente vai definir, onde vai o recorte ali do nosso plano de fundo, até onde ele vai se estender. Veja aí, por exemplo, quais são os valores possíveis para essa propriedade. Nós temos o Border Box, Padding Box, Content Box, Initial, Irrerity e Unset. E o valor padrão dessa propriedade já é o Border Box. Lembrando que, por padrão, ela não recebe ali a herança automaticamente, nada mais impede você de atribuir isso especificamente. Legal? Vamos ver na prática como que cada um desses valores funcionam com um exemplo. Vamos lá para o nosso VS Code, então. Aqui no VS Code vamos criar um arquivo novo, vou chamar de background-clip.html, usando aqui o nosso snippet, já vamos criar o nosso arquivo padrão. E aqui vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma tagp, escrever aqui, por exemplo, hcode.com.br. E a gente vai ter aqui uma tagp para cada tipo ou cada exemplo diferente que a gente quer ver, cada valor dessa nossa propriedade. Dentro aqui do nosso bloco de CSS, já vamos atribuir aqui um CSS para essa tagp e vai ser importante a gente colocar algumas coisas nela. Por exemplo, eu vou colocar aqui um margin de 10 pixels, vou colocar também um padding de 20 pixels, um espaçamento interno. Vou colocar um background, lembra que eu tenho que ter um background para ver qual é o clipe dele dentro do nosso elemento. Então, o background, eu vou pegar aqui uma imagem que fique legal aqui as cores dela. A gente pode pegar aqui até no Unsplash mesmo. Vamos procurar uma imagem legal aqui, Unsplash. Lembrando que você pode colocar a imagem que você quiser aí para você fazer o teste ou faz o download do recurso dessa aula aqui em cima para usar exatamente a mesma imagem que a gente estiver usando, tá bom? Vou procurar aqui por abstract, por exemplo, abstract 3D. Vou pegar aqui alguma imagem que apenas tem alguma mudança de cor, tipo essa daqui, por exemplo. Vou fazer o download dela aqui. Vou salvar dentro da nossa pasta, propriedades, imagens, vou chamar aqui de abstract. Pronto. Já deve estar aqui, beleza. E agora eu vou chamar essa nossa imagem, então. A partir do diretório que eu estou, images barra abstract. Esse é o nosso arquivo. Além disso, para a gente ver os limites do box model, vamos colocar uma borda em volta do nosso elemento também. Então, vou colocar aqui uma borda. Vou falar aqui que a cor pode ser preto mesmo. Só que eu vou colocar ela bem grande, ó. Vou colocar de 20 pixels. E um ponto importante. Eu vou colocar ela aqui como dotted. Por quê? Porque aí ela vai ser essas bolinhas e as bolinhas têm um espaço entre um e outro. E a gente vai ver quando o background chega até o final da borda e quando ele não chega. Que são os valores possíveis aí para a gente. Legal? O primeiro que a gente pode testar é o border-box. Então, nesse caso, se eu tiver uma tag P com a classe border-box, Eu vou falar que o meu background-clip é border-box. Lembrando que esse é o valor padrão. Quando a gente não especifica ele, já é atribuído por padrão esse valor. Então, a primeira opção que a gente tem acaba não mudando nada com as outras, porque esse também é o valor padrão dos outros elementos. Beleza. Vamos para o próximo aqui, ó. Próximo class. E esse agora eu vou utilizar aqui o nosso padding-box. 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 Vou duplicar essa propriedade e vou falar que o padding-box, essa classe padding-box, vai ter o valor de background-clip padding-box. E aí a gente já começa a ver essa propriedade em ação. Veja que agora, ó, o padding do nosso box-model, lembra que o nosso box-model aqui, ele tem 20 pixels de padding, legal? Ó, vou pegar até o segundo, ó. 20 pixels de padding. E o background que a gente colocou, ele está pegando essa área do padding-box, né? Dá para ver isso. Mas, ele não está pegando mais a área da borda. Então, a borda agora está transparente e aparecendo branco, que é a cor do body da minha página. Vamos para o próximo, que é o content-box. Então, a gente ainda tem aqui content-box como um possível valor para o background-clip. Vou colocar aqui a classe e mais um, colocar o content-box. e agora a gente vê que apenas o conteúdo do elemento sofre ou tem o background, nesse caso. A área do padding e a área da borda não tem mais background. Então, você consegue, com essa propriedade, definir até que ponto o seu background ele vai chegar, até que ponto ele vai obedecer. Uma outra função legal aí, do background-clip ainda, é a parte de texto. Embora ela ainda não esteja 100% implementada em todos os navegadores, a gente já consegue fazer ela funcionar e visualizar ela aí em ação também. Eu vou colocar aqui mais uma opção e eu vou chamar essa opção de text. A opção text, a gente vai usar aqui o background-clip e eu vou escrever text também. E nesse quarto elemento, eu vou colocar aqui a minha classe text. Então, veja que só colocando text, a gente ainda não tem nenhum efeito aparecendo, porque, como a gente falou, não está implementado ainda 100% na data de hoje nos navegadores. Mas, com o nosso prefixo aqui do WebKit, a gente vai conseguir visualizar isso. Então, vou colocar aqui, menos WebKit, menos background-clip e vou colocar a opção text. Para a gente visualizar, porque ela só está no texto agora do nosso parágrafo, a gente vai fazer o seguinte, vamos aumentar o texto aqui para a gente conseguir visualizar ele em ação. Vou colocar aqui um texto bem maior do que está agora e vou colocar ele também em negrito, para a gente deixar aí a letra mais forte. Além disso, ele continua preto, porque a cor do texto, por padrão, é preto. Vamos tirar a cor, vamos colocar uma transparência aí na cor desse texto. Então, vou falar aqui, que embora ele é preto, eu vou colocar, por exemplo, 10 só de opacidade nesse texto aqui. Na verdade, eu vou pegar e só colocar no último, para os outros não ficarem transparentes também. E como aqui está tudo azul, a gente não especificou o tamanho do background, vamos usar propriedades que a gente já conhece, como, por exemplo, background-position. Eu vou falar aqui o background, eu vou centralizar, tanto na vertical quanto na horizontal. E vou colocar aqui também um background-size e vou falar que eu quero cover, para ele preencher toda área. Então, veja que agora a gente tem todas aquelas cores do background que a gente escolheu, também no padding, só no content e no texto também. Lembrando que o texto precisa estar com transparência. A gente consegue até diminuir a cor, com base na transparência que a gente está colocando, ou então deixar completamente transparente mesmo, o background aparecendo dentro do texto. Então, embora ainda esteja com o webkit, mas já está funcionando, a gente já consegue ver o resultado final dessa propriedade CSS aí, background-clipe. E nesse vídeo você viu aí mais uma propriedade CSS3. E essa é uma aula do curso completo de CSS3, que está na plataforma da H-Code, o H-Code Class, onde você tem acesso a todos os cursos, com apenas uma assinatura. acessa aí hcode.com.br, link na descrição, e vamos aprender HTML, CSS, JavaScript e muitas outras tecnologias com a gente da H-Code. A gente se vê lá, espero que tenha gostado, deixa o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo. Até lá! Até lá! E aí